Vamos agora falar de um outro caso de operação que teve apreensão grande de drogas e teve traficante também atrás das grades. O Kinder continua com a gente e tem todos os detalhes, as informações que você acompanha aqui no JR23. Essa aí é uma informação relacionada à cidade de Miguelópolis, né? Nós temos aí essa informação relacionada a Miguelópolis, onde também nós tivemos aí uma operação e eu vou passar essa informação primeiro aqui no JR23 para você que nos acompanha com todos os detalhes. Essa operação aconteceu na cidade de Miguelópolis, quase 10 viaturas pelas ruas, fazendo também todo o trabalho.